Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evanir Vieira aqui. Como receber forças espirituais para servir a Deus? Tem hora que a gente desanima, não é verdade? Não consegue mais jejuar, não consegue orar, ir à igreja, para de sentir a presença de Deus. Por que isso acontece? Hoje eu vou falar sobre três coisas que a gente deve vigiar, porque senão a gente perde a força espiritual. Está no ar o programa Dica Rápida. Bem, eu vou explicar a importância de estar forte espiritualmente. Quando você está forte espiritualmente, você consegue orar com facilidade, você consegue jejuar, você fica animado mesmo em meio às tribulações. Você já passou por lutas, tribulações no casamento, tribulação financeira, perseguição de pessoas, opressão diabólica e você reagiu bem? Se levantou, ergueu a sua mão, pediu ajuda, orou, repreendeu e conseguiu vencer? Porque você estava forte espiritualmente. Mas quem está fraco espiritualmente não consegue vencer dificuldade nenhuma. Quem está bem espiritualmente sempre está com paz no coração, ânimo, porque ele crê que Deus vai reverter todas as coisas. Vamos em Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11. Está vendo? Deus manda a gente se fortalecer, porque o diabo tem umas ciladas meio astutas, meio espertas, meio fortes. Se a gente estiver forte espiritualmente, a gente vai vencer ele. Mas se não estiver, a gente vai cair. Vamos lá. Três coisas que te deixam fraco espiritualmente. A primeira coisa que a gente tem que vigiar demais é abandonar a vida de oração. Se você abandonar a sua vida de oração, o negócio não vai ficar legal. Porque as vitórias que a gente conquista, a gente conquista é no joelho, é na oração, é repreendendo, é guerreando, é expulsando, é clamando, é se humilhando, é chegando mais perto de Deus. Quando você abandona a sua vida de oração, o diabo gosta e começa a se infiltrar na sua família, na sua mente e começa a destruir tudo que você tem. Deixar de orar é uma dessas principais brechas que muitas vezes a gente comete. Tem pessoa que fala assim, eu não adultero, pastor. Ah, legal. Eu não falo mentira, não roubo ninguém. Ó, legal. Mas você ora todo dia? Ah, não, orar todo dia não. Então tem brecha. Brecha não é pecado, brecha é espaço. E aí complica tudo. Veja o que acontece quando você deixa de orar. Você pode entrar em depressão, você pode desviar dos caminhos do Senhor, sua vida financeira pode ficar travada e sua família pode perecer. Porque se você não tem ninguém para orar para a sua família, já era. O inimigo vai prevalecer. Vamos ver um texto no Salmo 145, versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Tá vendo? Perto está o Senhor de todo mundo. Não. Só daqueles que o invocam. Então se nós o invocarmos, ele estará perto de nós. Mas se a gente parar de invocar o Senhor, de clamar a ele, nós não vamos sentir Deus conosco mais e a nossa vida não vai para frente. Segunda coisa que a gente tem que vigiar, que muitos cometem, é parar de louvar a Deus. Há pessoas que quando vão cozinhar, vão trabalhar, na hora de dormir, colocam louvor, adoram a Deus. Mas tem gente que parou com esse hábito. Ouvia louvor todo dia, era visitado pela presença de Deus, era fortalecido. Deus falava com ele através do louvor. Mas um tempo para cá ele parou. Ele não louva mais. Agora ele ouve até músicas do mundo. Mas louvor não ouve mais. É uma brecha muito grande e a pessoa se enfraquece espiritualmente. Vamos meditar no Salmo 22, versículo 3. Contudo, tu és o santo entronizado entre os louvores de Israel. Está vendo? O Senhor é entronizado entre os louvores de Israel. Quando nós louvamos a ele, ele é entronizado no louvor. Então a gente sente a presença dele. Agora, ao invés de louvar, a pessoa murmura, reclama o dia inteiro. Mas como é que vai progredir espiritualmente? Como é que vai ficar forte para vencer o mal? Só reclama de tudo. Quando dobra o joelho, só dobra para reclamar. Ah, eu vou dobrar o joelho aqui. Ah, Senhor, eu não estou aguentando mais. A luta está muito grande. Ah, eu não aguento meu marido. Eu não aguento meu filho. Ah, eu não aguento meu serviço. Ah, eu quero morrer. Isso não é oração. Isso é reclamação. Tem pessoa que acha que está orando. Não está orando nada, está reclamando. Oração fala, Deus, está difícil, mas eu confio no teu poder. Confio na tua misericórdia. Sei que tu há de agir por mim. E tal. Aí já é oração. Você está mostrando a sua confiança nele. Só uma pessoa grata tem força espiritual para servir a Deus. Tem que agradecer a Deus. Deus, muito obrigado pelas lutas. Elas estão me ensinando a chegar mais perto do Senhor. Me ensinando a ser mais forte. Eu não entendo as lutas, mas se o Senhor está permitindo, o Senhor sabe de todas as coisas. Obrigado pelo meu filho. Obrigado pelo marido. Pela esposa. Obrigado pela igreja. Começa a agradecer para você ver como você vai ficar cheio da presença de Deus. Terceira coisa que a gente deve vigiar demais. Andar com más amizades. Você pode ser a pessoa mais bem-intencionada do mundo. Se você começar a andar com quem não presta, você não consegue ficar bem espiritualmente. Quer ver um texto? 1 Coríntios 5, 11. Agora, porém, vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se, irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda com mais. Está vendo? Deus fala, não ande com pessoas assim. Porque contamina. Você é uma pessoa que não fala mal dos outros, mas começa a andar com quem fala mal para você ver. Daqui a pouco você está concordando. Você não é uma pessoa que trai a sua mulher. Mas daqui a pouco você anda com um amigo seu que só fica falando de mulher, de mulher, de mulher. Daqui a pouco você vai na onda. Então, daqui a pouco você para de orar, para de jejuar, para de ir na igreja e se entrega ao pecado. Cuidado com quem você anda. Muitas pessoas são controladas pelas forças do mal. E a gente não sabe. Acha que a pessoa é gente boa. Gente boa, mas está sendo controlada pelo inimigo. Se você quer vencer o combate espiritual contra os inimigos, você precisa andar com pessoas sábias, com pessoas santas, com pessoas espirituais. É vigiando com essas três coisas que você vai renovando a sua vida espiritual. Daqui a pouco, quando vê, você já está sendo muito usado pelo poder de Deus. É vigiando com essas três coisas que você vai renovando as forças espirituais. Quando vê, você já está uma potência na mão de Deus, sendo muito usado por Ele. São ensinamentos espirituais que te ajudam a vencer a batalha espiritual. Se você não tiver ensinamentos e fizer tudo errado, não adianta você ser bem intencionado. A guerra espiritual é complexa. Se a gente não fizer tudo certinho, não dá certo. Agora eu quero fazer uma oração para fortalecimento espiritual da sua vida, tá bom? Vamos orar junto com o pastor Ivaniveiro, para você ficar forte agora na presença de Deus? Vamos orar. Meu Deus querido, abençoa, Senhor, o nosso irmão, a nossa irmã que está ligado nesse vídeo, Senhor. Na presença do Senhor, eu profetizo força, eu profetizo graça. Eu profetizo, Senhor, meu Deus, o fogo do teu Espírito sobre ele. Ajuda ele ou ela a vigiarem, Senhor, contra o mal. Vigiar com as más amizades tudo que a gente falou nesse vídeo, que o teu Espírito me inspirou. Vai quebrando as forças do mal, quebrando a obra de macumbaria, de feitiço. Vai quebrando, Senhor, tudo que não provém do teu Espírito. E está oprimindo essa pessoa e não deixa ela ir à igreja. Não deixa ela mais jejuar. Não deixa ela orar. Só chora o dia inteiro. Só, Senhor, se entristece. Há uma entidade forçando essa pessoa a se suicidar. Mas eu repreendo agora todo o mal. Eu jogo por terra agora no poderoso nome de Jesus. Toda a força diabólica que está contra essa pessoa agora. Em nome de Jesus, meu Deus, dá vitória. Enche da tua presença. Eu profetizo que essa pessoa que está nesse vídeo agora, Senhor, vai ser muito usada pelo teu Espírito. Vai ser feliz no casamento. Vai conseguir prosperar. Vai ser batizado com o Espírito Santo. E vai ser uma potência nas tuas mãos. Para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se você gostou desse vídeo e essa oração, esse ensinamento te ajudou. Você compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Tá bom? E aqui no nosso canal tem centenas ou milhares de vídeos à sua disposição. Deus abençoe. Até a próxima. Se você quiser. Tchau, 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 tchau.